Modinha de alto padrão de qualidade, a partir de R$ 11,99, pessoal, vocês vão encontrar aqui na mais renomada fabricante de Goiânia. Me acompanhem nesse vídeo, peças como essas que a gente tá vestindo, né Vivi? Sim, essa peça linda, não é? E trazendo tendência das cores agora das novas estações, pessoal. Nos acompanhem nesse vídeo até o final, que tem grandes novidades pra vocês. Pessoal, aí com exclusividade aqui pro canal do Dicas, hoje trazendo pra vocês uma grande novidade. A Babalu Modas, ela já é referência à maior fabricante de moda praia do Brasil, com preços exclusivos. Está agora com a modinha, com alta qualidade, vocês vão se encantar com as peças que a gente vai apresentar aqui. A partir de R$ 11,99, Viviane? R$ 11,99, você acredita? Nossa, apenas R$ 11,99. Essa que você está aqui, olha que linda. Linda, né? Ela é no lés, gente, tem elastano, estica e o acabamento. E tem uma palheta de cores tendências na moda que tá chegando agora, né? É a tendência do verão. Pessoal, a Babalu, ela acompanha todas as tendências, trazendo as novidades pra vocês, com preços exclusivos. E o melhor de tudo, excelente qualidade que não encontra em lugar nenhum, né, Viviane? Sim, excelente qualidade. A gente priva muito, igual na moda praia, a gente priva muita qualidade. Sim. O acabamento. Então a gente gosta disso, gosta de ter preço e qualidade. Sim. A Babalu Moda Praia, pessoal, é referência a quem procura a moda praia. Só que agora eles estão vindo com essa novidade na modinha, que não deixa a desejar. Pelo contrário, uma excelente qualidade, vocês vão ver o tecido que eles trabalham. Esse lés aqui mesmo, ele vem com elastano, né, Vivi? Com elastano. Com elastano. E peças a partir de R$11,99, R$12,99. R$12,99. R$13,99. Vai até qual valor? R$14,99, até R$32, que é essa modinha que eu tô vestindo. Olha que lindo o vestido que a Vivi tá usando, pessoal. Esse aqui é no canelado, aquele canelado premium, não esquenta, viu, gente? E o acabamento também perfeito, viu? Sim, e os detalhes também do vestido que a Vivi tá usando, de alcinha, com bojo, né, Vivi? Isso, com bojo. Pra trazer confiança e conforto pras mulheres, pessoal. E tem vários modelos diferenciados também. Dá uma olhadinha nesse modelo aqui de trás, né, Vivi? É, esse é um tomara que caia, né? Ele tem bojo também, tem esse recorte do lado, da lateral. Uhum. Veste super bem. E temos também conjuntos, também, na ribana. Na ribana, né? Então, a gente tem uma variedade de coisas aqui, né? De modelos, blusinhas de ribana também. Pessoal, nos acompanhem aqui, a gente vai estar mostrando passo a passo pra vocês verem os modelos de blusinhas que vocês encontram aqui na Babalu. E, como a gente já citou aqui, a partir de R$ 11,99, com preço máximo de R$ 32,00, né, Vivi? Sim, preço máximo de R$ 32,00. Vivi, a Babalu preparou uma coleção linda no lésio agora, pra tendências da moda, né? Linda, linda. As cores são perfeitas, Camila. São uma paleta de cores bem vivas agora pras novas estações, né, Vivi? Olha que linda essa daqui. Essa aqui vem com manguinha, vem com esse babadinho. Pensa, tanto fica linda a cor. E o grande diferencial de vocês é um lésio com elastano, né, Vivi? Olha só. Com elastano, confortável, gente. Confortável. Comforto total. Não esquenta, porque ela tem esses buraquinhos, né? Tem uma ventilação boa. Tem uma ventilação, assim, conforme o movimento do corpo, fica mais fresquinho. Tem outros modelinhos também, olha que lindo, pessoal. Esse é o mesmo modelo, só que com buraquinho. Mas buraquinho maior. A diferença é que o buraquinho dele é maior, né, Vivi? E lembrando, pessoal, com preços exclusivos a partir de R$ 11,99. E esse que eu tô vestindo aqui também tá um luxo só, né? Olha só os detalhes. Esse aqui vem com esse detalhe na manga, né? Uhum. Fica lindo. Tem também paleta de cores maravilhosas dele. Vamos mostrar já, pessoal? Vamos ver? Vamos. Olha só, gente. E a loja ficou muito linda, Vivi. Muito grande. Olha só. Olha tantas cores, ó. As cores que realmente estão usando. Sim. A gente preocupa com isso, com a moda, viu? Certo. Vivi, uma dúvida aqui, que a pessoa deve estar perguntando. Tem em numeração, tamanho, como que funciona? Essa aqui é tamanho único, tá? Tamanho único. É, como ela tem a laçana, Camila, você viu que ela veste no tamanho bom? Sim, aí ela vai ajustar conforme o corpo, né? Ela ajusta conforme o corpo. Então a gente prefere fazer tamanho único, mas a gente também trabalha com plus também. Ah, legal. A gente vai mostrar um modelinho de plus pessoal ver, né? Vamos mostrar o cropped aqui que tem aqui. Aham. Vamos na sequência, que a gente já chega ali no plus pra mostrar pro pessoal. Só pra eles verem a variedade de cores. Olha que linda, pessoal, a paleta de cor. Tá vindo com cores bem tendências, primavera, verão mesmo, né, Vivi? Sim, olha que lindo. E esse aqui é outro modelo. Então a gente trabalha com mais de 15 modelos, tá, no leste. Uma pegada agora, meio por laranja, que tá vindo tendência na primavera, verão também, tá vindo bem forte, né, Vivi? Usando bastante. Então, pessoal, olha só, qualidade. Com esses detalhes diferenciados que a Babu Luta trazendo e com esse preço exclusivo, vocês não vão encontrar de verdade em lugar nenhum. Nem em São Paulo, nem em Goiânia, nem em Brasil todo não tem essa qualidade, né, Vivi? Vocês trabalham pensando mesmo em levar um preço justo pro revendedor, ter o seu lucro e levar uma fidelização pro cliente dele, que ele vai fazer a revenda dele lá, né? Sim, e qualidade, né? Porque a qualidade fala por si só, né, Vivi? É, a gente tem que privar a qualidade, né, Camila? Claro, outros modelinhos também com palitas de cores lindas, né, Vivi? Olha o tanto de modelo. Você tem só um pouco aqui pra gente mostrar, porque, né? Sim, aqui é uma amostra pro pessoal ter uma ideia dos modelinhos que vocês vão trazendo novidades agora, né? Essa manguinha aqui, ó, essa manguinha mais larguinha. Sim. Sabe? Então, assim, eu tenho vários modelos, cores maravilhosas, né? Certo. Esse aqui é o modelinho plus que você falou, né, Vivi? Esse aqui é um cropped plus, veste super bem, porque o pessoal tem me pedido muito, né? Certo. Vem o bojo com esse detalhe, então veste super bem, ó. E o caimento todo perfeito aqui, né, da manguinha, dá um charme também, né, Vivi? Tá, tem que lá. Pessoal, vai chegar novas novidades também no plus. Pede catálogo aqui pra Vivi e pra equipe da Babaluca. A gente tá deixando fixo o WhatsApp pra vocês entrarem em contato e já aproveitando convidar o pessoal pra tá seguindo o Instagram e ficar por dentro das novidades. Eu só pedi o catálogo, já já é muita variedade, muita coisa, tá? Acompanhe, então, pessoal, aí, que daí a Vivi e a equipe da Babaluca manda pra vocês aí o catálogo pra vocês ficarem por dentro das novidades. Tem essas regatinhas aqui também, né, Vivi? E essa aqui é aquela de golinha, ó, acabadinha, que linda. Tá mesmo. Olha, ela veste super bem, gente, fica linda no corpo também. Fica mesmo. Então, olha só, pessoal. A Babaluca traz essa coleção pensando nas variedades de cores e paletas da tendência da moda e também modelos diferenciados, porque a gente já viu aqui uns 3, 4, 5 modelos diferenciados só no lésio. Só no lésio. E a gente vai mostrar também outros tipos de blusinhas que vocês trabalham aqui, né, Vivi? Trabalhamos com outras blusinhas. Então, o menos a compromete o sol. Cropped também com bojo, viu? Olha só que lindo. Olha aqui o cropped de Roberto, pra eles verem mais de perto. Olha só, gente. Tem o bojo, olha que lindo. Pra trazer todo o conforto, né, Vivi? E modelagem do corpo também. Aí tem essas aqui também, esses croppedzinhos também, que ele dá tanto pra uma pessoa mais fortinha. E ele é um cropped que não fica muito curto, tá, gente? Ele fica abaixo do umbigo. Certo. Fica lindo. Fazendo bastante conforto, né? Gente, a Babalu preparou também uma coleção exclusiva, carro-chefe aqui da Babalu, essas blusinhas na poliamida, né, Vivi? Pensa, esse aqui é um poliamida, gente. Pensa no tecido gostoso. Ele não esquenta, né, Vivi? Ele é geladinho. Então, assim, o calor, gente, agora no verão, vai usar demais. Sim. E o detalhe, ele tem regulador. Esse é o diferencial. Um grande diferencial, né? Tem o regulador que você pode regular. Por que 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 acontece? Muita gente que vem de regatinha, mas uma alça é maior que a outra. Certo. Não tem como regular, né? E tem aquela coisa torta, né? Sim. E cada um tem uma altura, o regulador ali já deixa tudo ajustado, né, Vivi? Tem bojo. E o bojo? Tem bojo também, tá fixo. Vamos mostrar aqui, pessoal, ver mais de perto? Vamos aqui, Vivi? Olha. Vem aqui, Roberto, mais pertinho? O pessoal vê, o bojo, ele é fixo, tá, pessoal? Sim. Então, não incomoda conforme o movimento do corpo, porque ele vai ficar fixo ali no corpo. E vocês vão regular aqui, ó, o ajustador da alça. Sim. Né, Vivi? Sim. E qual que é a numeração mesmo, Vivi, que você tem desse? Olha, essa aqui a gente trabalha com o tamanho PMG e GG, tá? E com paletas de cores. Olha a quantidade de cores que tem aqui, Roberto. Ó. Lembrando que são cores tendências também agora das novas estações. As cores também do verão mesmo. Do verão, aham. Lindas, lindas, lindas. Mostra novamente aqui, Roberto, de pertinho. O pessoal vê, só pra vocês terem a ideia da qualidade da poliamida mesmo, igual a Vivi ressaltou pra vocês, é uma poliamida que não esquenta. Não. É ideal mesmo pras estações mais quentes, né, Vivi? A poliamida é um tecido mais geladinho, né? É confortável. Sim. Então, pessoal, já entra aí em contato no WhatsApp, pede o catálogo pra equipe da Babalu, que eles vão estar encaminhando pra vocês e lá vão assistindo todas as informações e dúvidas. Sim, pode pedir o catálogo que a gente vai tirar dúvidas de vocês. Tá certo. Pessoal, dá uma olhada como que fica o caimento no manequim da blusinha na poliamida. Esse aqui é o tamanho P, né, Vivi? É o tamanho P. Aham. Olha só que lindo, que fica bem ajustado. Gente, olha o tanto que ele tem elastando. Tem o tamanho G também. Vamos mostrar ali no manequim? Fica lindo. Porque no manequim, pessoal, vê como que fica o caimento, né? Vamos lá. Olha que lindo. Olha o tamanho que fica lindo no G, ó. Olha o tamanho. Então, pessoal, a qualidade da costura dupla aqui, que traz todo o conforto e confiança da peça também, uma valorização, né? O bojo que a gente mostrou ali pra vocês, fica bem ajustado. E o detalhe, né, que só que a Babalu pensou em trazer o ajuste na alça pra regular. Olha que lindo. Você pode regular, você pode pôr mais baixo, você achar que tá muito apertado, né? Certo. Regula conforme a altura que quiser, né, Vivi? Exatamente. Então, pessoal, já aproveita essa oportunidade. Lembrando, qual que é o preço dessas blusinhas mesmo, Vivi? R$14,99, gente, no atacado, viu? R$14,99 no atacado, pessoal, exclusividade aqui da Babalu. Pessoal, então não perca essa oportunidade que a Babalu tá trazendo com exclusividade aí pra vocês. Novidades que são peças de alto padrão, uma qualidade impecável, né, Vivi? Sim. E o preço, muito mais do que justo, porque com essa qualidade, vocês não vão encontrar esses detalhes que diferenciam a marca da Babalu, não é mesmo, Vivi? Sim, a qualidade, né? Gente, pede o catálogo, porque aqui a gente não pôde mostrar tudo, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Certo. É, aqui a gente mostrou alguns modelos que a Babalu tá trazendo dessa nova coleção, mas tem outros modelos, outras paletas de cores também, né? Tem mais variedade de vestido, conjuntos, como a Vivi citou aqui. E lá pedindo o catálogo, vai ter um funcionário aqui da Babalu, que vai estar de prontidão pra tirar todas as informações e passar pra vocês todo o catálogo certinho que vocês pedirem, pessoal. Então, eu queria agradecer a vocês por nos acompanhar nesse vídeo e, mais uma vez, agradecer a parceria, Vivi, da Babalu com a gente aqui do canal. Como a gente já falou aqui no início do vídeo, pessoal, não é de ontem que a gente começou essa parceria, já vem de antes. É verdade, tem muito tempo, gente. A Babalu, ela é bem renomada aqui, conceituada aqui na região da 44 em Goiânia, mas já conquistou todo o Brasil. Tem clientes de fora do Brasil também que fazem pedidos com vocês. Portugal, a gente leva pra fora do Brasil mesmo. Olha só que bacana, pessoal. Então, vocês sabem que vocês vão estar comprando com uma empresa garantida, que tem confiança, que vai enxergar o produto exatamente com a mesma qualidade que a gente está reforçando aqui na sua casa. Aproveitem essa oportunidade e já chamam aí. E outra coisa, Camila, a gente entrega aqui na região da 44 pra todo o Brasil, tá? Transportadoras, correios, tá? O que o cliente falar, a gente faz. Sim, certo. Lá vocês vão estar encontrando a equipe da Babalu através do WhatsApp. Vocês vão ter, na verdade, um pate-papo conversando sobre o catálogo, a forma de pagamento, o envio, porque vocês estão aqui pra negociar e fazer essa parceria com o cliente também, que é essa ponte que vai fazer com que ele revenda o produto dele pro cliente final, não é, Vivi? Isso mesmo, Camila. Bacana, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês em casa. E, Vivi, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e atenção de você ver aqui. Eu que agradeço, Camila. É um prazer te receber. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.